Começa agora mais um Eletrizante, só que hoje tem edição especial de Halloween. Halloween, como você sabe, é uma celebração que tem lá nos Estados Unidos na véspera do Dia de Todos os Santos, ou seja, 31 de outubro, hoje. Dia das bruxas porque, você sabe, no mundo inteiro as pessoas têm uma curiosidade meio mórbida pelo outro lado, o lado oculto, o lado das surpresas, coisas bem assombradas, mal assombradas. Você sabe, como nós estamos, nosso porão bem assombrado, em que tudo, mas tudo mesmo, pode acontecer, nada melhor do que comemorar o Dia das Bruxas, do nosso jeito, fazendo comida, dando risada e vendo esse lado fantasmagórico, em que a gente vive neste porão bem assombrado. Você sabe que é bem assombrado, não é mal assombrado, tá? Eu vou fazer um prato pra você diferente, mas é rápido, super legal, que você nunca provou, tá bom? Só que eu esqueci o azeite, eu vou buscar ali, um segundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não quero ser mal educado, não recebo mal as pessoas, mas eu tô vendo que isso é complicado, hein? Bruto, eu sou uma bruxa, mas eu sou delicada. Vai embora. Muito. Tchau. 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 Vai tarde. Fome daqui. Tchau, 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 tchau. É estranho Desculpa É estranho aqui Não Eu vou fazer um negócio legal pra vocês Desculpa Eu vou fazer uma coisa boa pra vocês, tá? Hoje, você sabe, comentamos Clima de Halloween, né? Vamos fazer aí o quê? Um camarão na moranga Você não gosta de camarão na moranga? Olha que beleza Você pensa que você é uma moranga furada aí? Eu não Mas é um camarão bacana pra você Te enganei Não é primeiro dia de abril Mas eu não vou fazer o camarão na moranga, não Eu vou fazer um camarão eletrizante Olha só aqui Camarão, ó Olha que camarão mais bonito Olha o tamanho desse camarão, ó Camarão com bacon e pimenta Você nunca viu isso E de quebra Eu vou flambar O camarão com a pimenta e o bacon Na frigideira Pra acompanhar isso Eu tenho um negócio Que quem é novo não conhece Olha lá, ó, ó, ó Isso aqui se chama Mandiopan Vou colocar isso no óleo quente Vou fritar E ele vai desabrochar Agora Hoje é Halloween, né? Dia das bruxas Pô E essa bruxa me traz uma maçã aqui Deus me livre Será que tá me confundindo? Tá me tirando? Tá achando que eu tenho cá de branca de neve? Ah, dá licença Eu vou colocar essa maçã fora Tá louco Halloween, uma beleza Ó Óleo De girassol Sempre que você puder E tiver paciência Coloca numa telinha Que o óleo vai cair Tá? Ele vai ficar sequinho Você não precisa do papel Pra chupar o óleo Tá? Ó Tá bem quentinho Então, ó Pra testar a temperatura do óleo Vou jogar um No óleo Tá? Olha lá Olha só Olha como ele faz Olha que beleza Ele desabrocha Que nem uma pétala de flor Ó E ele fica crocante Vou colocar aqui Bom Vou colocar Então Na fritura O manjalpão Nossa Minha mão tá estranha Que querido Bom, vamos lá Ó que beleza Ó Olha A gente come o pacote inteiro Olha que beleza Caramba A ventana Aqui Vou acender esse negócio De novo Você já viu O produto GG Na minha bancada Hoje Eu quero mostrar pra você Em detalhes Alguns produtos Excelentes Da GG Quais são Leite GG Tá? Leite GG Puro Longa vida Nota 10 Além disso Olha Olha o que tenho aqui É um achocolatado Que tem muito Mas muito leite Além desses dois produtos Eu tenho aqui O iogurte Tá? Com frutas Esse semidesnatado Maravilhoso Eu tenho aqui De ameixa Sabor natural Adoçado E frutas vermelhas Você gosta de frutas vermelhas? Eu adoro Olha Morangão Aqui Amora Delicioso Olha Eu vou colocar no copo E vou tomar Você vai ver Ó Copinho Halloween Cabeirinha Olha que beleza Lindo, não? E gostosíssimo Ó É bom mesmo Se você não encontrar Um do seu mercado favorito Na sua quitanda Na sua padaria Olha aqui Ó Tem aqui O serviço De atendimento Ao consumidor O telefone O contato Passa isso Pro dono da padaria Do mercadinho Pra que ele Entre em contato Encomende E passe a vender O produto Os produtos da GG Fica a dica E o nosso agradecimento Porque Esse especial De Halloween Tá no ar Graças a GG Tá? Tamo junto Fica ligado aí Que na sequência Vem mais assombração Mais monstro Mais da bruxa Olha Eu vou dar uma arrumada aqui Meu Deus do céu Essa bruxa Bom Eu vou Tô picando o bacon Pra colocar Agora Tá indo Tem que ir Vou Picar esse alho Aqui Ó Bem que alguém Podia me ajudar Puxa vida Ah Vou deixar esse alho Aqui Mas Ah Sei lá Pera aí Já sei Vou pegar o amassador Amassador de alho Vou pôr aonde Esse amassador Aqui Bom Tô com o amassador De alho O que você tá fazendo aqui? Não é que você me ajudou Mesmo Paiá Ô coisa Feia Vai embora Vai Vai Acontece Umas coisas Bem que minha avó Dizia Palavra tem poder Vê lá o que você pede Vê lá o que você deseja Que as vezes acontece E você não tá preparado Vamos botar o nosso Mandiopan aqui Vou cortar o bacon O que você quer? Vai me ajudar? Com a mandiopan Tá crocante Agora ó Mimenta Vamos pôr bastante Mimenta Sem tirar a semente Aqui o negócio É ó Aqui é o que Aqui é monstro Nutella Miga de monstres Duras É que esse bacon aqui Ele é cainudo Então não é tanta gordura Então vai precisar Ó lá Vou pôr um pouco de alho também Por que alho? É porque vai bem com peixe Mas bacon Exatamente Agora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Confira comigo Ó Olha Olha Bom Mortício Você vai me ajudar A lavar louça Tá? Não é brincadeira isso aqui Bom Pum 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 É tudo a orar É triste né Todo mundo quer comer Mas na hora de ajudar Não tem ninguém que ajude Vou pôr mais azeite Pra gente Tostar o camarão Ó Vamos fritar o camarão Olha que loucura Ó Junto com o bacon Com a pimenta Conta comigo Dois Três É Se você não quiser Que o camarão entorte Faz isso aqui ó Corta ele aqui ó Cortinho Vai cortar o dedo Hein ó Daí ó Ele não entorta Mas você corre o risco De que ele se rompe Tá? Agora Sal Sal grosso Moído na hora Tá? Se você puder Não usa sal fino Diodado Ele deixa as coisas Amardas Tá? Compre a sal De churrasco E moe E moe no pilão Se você não tiver O pilão Você põe no saquinho Dobra Bate com o martelinho Você vai ver Vou colocar um pouco De pimenta do reino Olha só o que eu tenho aqui ó Limão tai chi E um limão siciliano Antes de pôr o limãozinho Eu vou ralar Um pouco de casca Por quê? Essa casquinha ó Você rala e vai girando Tem o óleo Da casca Colocar um pouquinho De rasta de limão Taiti também Pra dar um gostinho Tá? Se você não tem um Não tem outro Não tem problema Não tem nada Não tem problema Você quer dar um pouco De acidez? Põe um golinho De vinagre Pode ser limão Vinagre Limão cavalo Muito bom Tá? Vamos pôr um pouquinho De casa Um pouquinho De leve Pra não ficar amargo E um pouco Do siciliano Também Rapidinho Tá? Agora Vamos virar Ó Vamos virar um por um Você tá vendo? Olha que beleza Vira A gente vira Ó O bacon Aqui Rapaz Do céu Olha Eu já vi gente Falar Mas você faz receita Cara Eu não tenho Eu acho caro Eu tô colocando isso Pra instigar você Pra deixar você Com vontade De fazer o prato Se você não acha Você substitui Coloca outra coisa Mas um dia Eu gostaria Que você Fizesse Experimentasse Curtisse Tá? Mais um limãozinho Do outro lado De leve O alho Tá embaixo O bacon Também Eu não coloquei O salzinho Tava aqui Vou pôr Um pouquinho De pimenta Do reino Moída na hora Ó Faz diferença Viu? Cheirinho de sal Aqui ó Só pra dar Uma acordada Um pouco De azeite E agora Tá bem quente Eu vou colocar A marvada A cachaça A pinga Ó Olha Quem gosta Limão E pinga Não vou tomar Tá? Ó Uma dica Quando você For flambar Alguma coisa Apague o fogo Ó Fogo apagou Tá? Parece aquela rolinha Fogo apagou Olha Porque senão Embora A quantidade De álcool Seja menor Pode dar um incêndio Aqui hein Vamos lá? Vamos pôr fogo? Você pode virar Simplesmente A panela é alta Fica mais difícil Tá? Você pode pôr com fósforo Ó Comprido Ó lá Olha que beleza Ó Ó o cheiro Ficar longe aqui Pra não queimar muito Olha que beleza Flambar Né? A palavra Deriva do francês A chama Tostar ele Tá vendo? Ó Ele vai O álcool vai evaporar Tá? A gente vai mexer Ó Olha que loucura Ó Ó Você sabe que Camarão Ele cozinha rapidamente Então Passa rapidinho Não espera Cozinhar muito Senão Ele perde a graça Tá? Ele perde a graça Por quê? Porque ele passa do ponto Gostoso Ele tá quase no ponto Daí você tira e serve O cozimento continua Aquele casu Lourinho residual Acaba De cozinhar a carne Vou colocar numa travessa Tá? Eu vou pegar aqui Com uma pinça Olha que coisa maluca Eu falo maluca Loucura Espetacular Eu tô ficando sem Adjetivo Pra descrever A gostosura Tá? Vou colocar agora Olha só Deixa ali Cozinhar um pouquinho Enquanto isso Eu vou picar a salsinha Com a salsinha aqui Ó Ó Salsinha, ó Corta assim, ó Ó E os talinhos Você guarda Pra colocar no caldo Tá? Você assistiu Ao programa Em que eu mostro Como se faz uma sopa Um caldo maravilhoso Se você não assistiu Confira lá no YouTube O site do Eletrizante Eletrizante TV Eletrizante com duas letras Z De Zorro Zumbi Zabumba Zebra No judia Da salsinha Tá? Faca afiada Dá uma batidinha Tenta não macetar As folhinhas Viu? Você vai ver Que fica mais gostoso Depois Salsinha Olha Você não quer usar salsinha? Dá pra usar coentro Eu gosto muito Tem gente que não curte Você pode colocar Outros vegetais Outros Outras ervas, né? Agora, ó Olha o bacon Aqui Olha o bacon Olha Tá vendo? Fala a verdade Você nunca pensou Que veria Uma coisa assim, né? Camarão com bacon Você sabe Que outras cozinhas De outros países Misturam Frutos do mar Com Carne de porco Carne de vaca Tem gente Que chama isso De surf And turf, né? Ou seja Algo que vem Da grama E algo que vem Do mar Superfície Mas o legal É a combinação Paelha Você gosta de paelha? Já comeu paelha? Olha Dá uma conferida lá Que tem receita De paelha Não eletrizante Tá? Eu vou guardar A panelinha Já volto Tira a mão daí Sai fora Tá querendo comer As coisas? X pra fora Já veio aqui Ah, bruxa Agora já não parece Bagunçar Vai, vai, vai Não acredito No negócio desse Isso aqui Tá um circo Filha da mãe Comeu um mesmo Desgraçado Ó Vamos lá Vai Fazer o que? Tá, foi embora Ó Limãozinho De leve Sem exagero Tá? E agora O que que tem aqui? Vou pôr um pouco De pimenta do reino Que é gostoso Por último Ele puxa o seiro Ó O aroma Vou pôr mais um pack Nesse azeite meu Aqui Que é bom, hein Se você ficou com vontade Manda mensagem, vai Conta o que você tá achando Entre em contato Visita o site do eletrizante Participa nas redes sociais Instagram Facebook A gente tá aprendendo Tamo incrementando Tamo na fase de aprendizagem Ainda e queremos aumentar Os nossos amigos O número de amigos Tá? E aí quem sabe Em breve aí Nós vamos ter gente Vindo provar As gostosuras As guloseimas As iguarias Do eletrizante Vai chover Salsinha Nessa horta Aqui Olha 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 só Vou colocar bonitinho Aqui, ó Olha o mandiopan Colocar na volta Criançada Pede pra avó Fazer Viu Ai Mortícia Vocês viram A Mortícia Comeu E gostou Tava crocante Vou colocar uns Assim, ó Só pra Valorizar o camarão Aqui, ó Um milhãozinho aqui Um milhãozinho ali Eu vou comer um Que ninguém é de ferro, né? Bom Comeram? Vocês gostaram? Recomendo? É eletrizante? Agora que vai começar a festa A noite é uma criança É hoje, moçada Vamos no baile? O que você quer? Eu Troquei de roupa Pus essa roupa Só pra vir aqui hoje E te ver Tô sabendo Que você já tá com 126 mil views E eu quero saber Esse programa Do eletrizante Tá muito comentado? Tá, né? Tá 126 mil? Como? Você quer mais? 150? 200? 500? Ai Eu tô gostando disso? Eu tô gostando muito Como o pessoal faz pra ver o teu vídeo? Hã? Então nós vamos assistir? Tô digno? Não! Você tá vindo e vindo me encher o saco de novo? Peraí. O que é? O que é? Tá com fome? Calma, calma. Vamos fazer um tomatinho pra você? É um tomatinho. Você quer a carninha? Hã? Tá com fome? Calma, eu vou fazer um lanchinho pra você. Bonzinho, bonzinho. E, ô, quanto tempo faz que você não escove o dentinho? Você viu aqui, ô? O que que é? Você não tá trazendo gente aqui? Agora virou casa da mãe Joana isso aqui. Ó a carninha. Vai comer? Vai comer? Vai comer agora? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para, para. Eu vou passar por baixo aqui. Escapei. Para, 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 para. Não, 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 não. É o ladrizante! Agora eu entendi. Se inscreva no canal do YouTube, é o meu grande poder. Acesse o vídeo do Lobo Mau e dê o seu like. Se você gostou, conta para mim e interage. Estou esperando você dizer o que você achou desse vídeo, o que você achou desse especial e o que você está achando do eletrizante, né? E você sabe, todo domingo, 10 e 15, a gente tem programa novo. Depois tem reprises. Quinta-feira, sábado. E eventualmente você vai ver aí um especial, vai ter surpresa pelo caminho. E muita coisa legal. Não só em termos de vídeo, mas também umas surpresas, coisa boa que vai chegar até você. Coisas materiais, tá? Não apenas coisas da sua imaginação, desejo ou imagens. Algo palpável. Se prepara. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Esse especial de Halloween. Espero que você tenha gostado. E também do prato que a gente fez. Esse camarão eletrizante. Eu posso garantir para você que isso é espetacular. Até vou comer um para fazer você passar vontade. Vontade de fazer na sua casa. Mas eu te disse. Você não precisa fazer o camarão grandão. Você pode fazer um camarão menor. Você espimenta com frango. Você espimenta com lísca de peixe. Você, se você não tiver o mandio pan, você faz com pipoca. Você faz batata frita. E o importante é você se divertir. Olha que camarão, uma loucura. Eu vou pôr um limãozinho, tá? Vocês viram isso, gente? Vocês assistiram o videozinho do Lobo Mal? Eles me fazem um video cheio de criaturas do outro mundo. E nem me chamam. A dona disso tudo. A causa desse programa ser bem assombrado, eu nem estou convidado para participar. Olha, esse programa é de morrer. Cansei. Tchau. Olha só que loucura, hein? Olha só que loucura, hein? Manjo pano. Bacon. Camarão. Eu me despeço por aqui. Quero agradecer a você pelo carinho, pela sua audiência. Por a oportunidade de nos deixar visitar você. Aparecer na telinha, na sua casa. Tá? Muito obrigado. Beijo nas crianças. Abraço nos cachorros. Ou vice-versa. Você decide, tá? Ó. Quero ver você com vontade de fazer igual. Tá bom? Até a próxima. Domingo, hein? Tem mais. Domingo tem um negócio sensacional. Hum. Hum... Ahahahahahaaaaaa... Ahahahahaha... Ahahahahahah уров... machines chat for men When they are Hyperator Transcrição e Legendas Pedro Negri